O delegado Walter Helmut falou conosco agora à tarde sobre as investigações em torno da morte daquela criança na cidade de Rolândia. Na última segunda-feira, o corpo de uma criança foi localizado no Jardim Monte Carlo, aqui na cidade de Rolândia. O corpo já estava em estado de decomposição há pelo menos cinco dias. Policiais civis aqui da cidade de Rolândia, como também policiais civis da cidade de Curitiba e o Secrid, estão tentando desvendar esse mistério para saber quem é essa criança e como ela foi morta e por que também. Desde o primeiro momento tomamos conhecimento deste fato. Equipes dessa unidade de investigadores já passaram a diligenciar em razão de tentar identificá-la mesma ou mesmo conseguir imagens que demonstrassem o fato como teria ocorrido. Infelizmente, até o presente momento não tivemos êxito nem com imagens e nem tampouco a identificação da mesma. O Instituto Criminalística esteve no local, fez todo o levantamento possível. O corpo estaria naquela condição, aproximadamente, pelo prazo de cinco dias já, o que demanda que o fato, então, possivelmente teria ocorrido na passagem de 31 para dia 1º, portanto, festas. Foi feito o levantamento pelo IML, conduzido o corpo a ser periciado, inicialmente pelo IML de Londrina, posteriormente encaminhado esse corpo para o IML de Curitiba. Lá foi verificado a impossibilidade de colheita de material da psiloscópico, assim como foi impossível reconhecer com 100% de certeza realmente se era sexo masculino ou feminino. No entanto, o IML criminalístico e nós mesmos apostamos tratar-se de uma criança do sexo feminino. Rapaz, muito estranho esse caso aí, hein? Amanhã eu vou trazer a entrevista completa desse caso, porque eu não tenho tempo, está quase acabando o programa já, mas amanhã o doutor vai falar mais a respeito, inclusive, sobre, de repente, a causa da morte dessa criança, cara. O que aconteceu lá em Rolândia? A polícia está tentando investigar e pedindo a sua ajuda, hein? A polícia está tentando investigar e pedindo a sua ajuda.